Deixa eu saber se teve algum nerf no Veigar ou no Aurelion Sol. Caralho, levaram Aurelion Sol de novo. Então fudeu o meu Stacks Mentality. Deixa eu ver o Veigar. Diminuir um pouquinho o dano do level 1 dele. No W. E aumentar no nível 5. E diminuir a vida base. E diminuir a armor base. Caralho. Pô, fudeu o meu Stacks Mentality, velho. Que merda. Mas tudo bem, vamos ver se a gente consegue fazer o Stacks Mentality funcionar. Nota de atualização. Ah, o Milho chega, chama gentil. Aham. Aumentaram o dano da jungle do mundo. Galio agora tá mais resistente no W. Diminuiram o cooldown do E dele. Abufaram Talon. Caralho. Por que tiraram 4 segundos a duração do bagulho? Só que aumentaram o dano tradicional? Tudo bem, né? Buff também no quê? Buff no dano é mais diminuído. Tempo pra você bater. Ai. Diminuiram o dano do W da Vayne. Neth no Veiga. Esse aqui eu nem vou ler, porque esse boneco não existe. Diminuiram o shield da BT. Diminuiram o shield da BT. Nashors. Deixaram a Nashors mais cara e deram um pouquinho de CDR pra ela. Ah, meu Deus, meus dragões. Isso aqui é importante de ler. Neth no Hextech. Diminuiram o Slow. Nerfaram o Drake. É, nerfaram todos os Drakes, menos o Quintech. Ajuste no Aranha, ninguém liga pra isso. Só pra quem joga Tip Space. Ajuste no Aranha. Ele vai ler isso. E aí, eu vou ler isso. E aí, eu vou ler isso. E aí, eu vou ler...